aqui pessoal tem bastante lama temos que passar com o maior cuidado mas falta pouco pra gente chegar lá é tipo assim a caminhada da gente é tipo um sítio né porque por onde a gente passa tem bastante mato verde bastante coisa verde ao nosso redor vamos lá nos acompanhando pessoal olha a ladeira já que a gente subiu a gente já veio daquelas bandas de lau onde a gente vai já olha o total pessoal da ladeira a gente está subindo muito grande mesmo a ladeira vai nos acompanhando a gente está já chegando lá a gente está indo agora lá na casa do tv madruga aí você está vindo a trajetória aqui da caminhada tudo verde pessoal tá chovendo aqui bastante aqui no sertão pernambucano aí pessoal a gente está indo lá na casa do tv madruga para ver o que ele está aprontando né deu um oi para o pessoal olha o passeio né tá bem cacheadinho né é da o pé dessa lora da pequena tá boa dá um suco não dá trouxe outra bolsa não não a gente catarra logo tá gente pessoal na volta a gente é para aqui ó para catar essas essa lourinha para fazer um suco que é muito bom né que tem vitamina c né para prevenir gripe é a gripe né que está por aí né a gente tem que se prevenir aqui do lado pessoal fica uma fazenda ó isso é a trajetória toda que a gente está fazendo para chegar lá na casa do tv madruga tá vendo tá vendo pessoal que paisagem maravilhosa a leuaçuda tá enchendo já esses dias tava chovendo mas já tá caindo agora que a entrada da fazenda aqui é o caminho que a gente vai seguir ó vamos descer por aqui e ainda vamos subir uma ladeira bem grande pessoal vamos acompanhando aí o caminho já estamos aqui embaixo madruga mora para mim ó vamos subir naquela estrada dali e quando a gente subir aquela ladeira aí chega lá na casa dele né vamos ver o que ele tá aprontando hoje né e aí olha o tanto pessoal da ladeira a gente subiu agora estamos já chegando e aí pessoal já estamos chegando aqui ó madruga morando aquele primeiro andar ali aí estamos chegando aqui vamos ver o que ele tá aprontando né olha aí pessoal vamos ver o que o madruga tá inventando né tá aí ó o que ele tá inventando aqui aqui tá cheio de bando nas paredes aqui é deixa aí no comentário né quem sabe o que é isso que o madruga tá inventando deixa aí no comentário abaixo eu quero nem falar pra vocês o que é o que é vocês vão deixar aí e deixar o comentário deixa no comentário abaixo aí o que madruga tá inventando a tampinha de bando na casa a tampinha aqui ó aqui deixa vai dar as dicas logo aqui ó aí deixa no comentário abaixo é vamos ver que vão acertar né deixa aí no comentário abaixo pessoal é É, boa tarde Boa noite Para todo e para toda Gente, aqui É o rapaz que vem de coxinha Ele já trabalhou na cristal A coxinha dele é primeira Que tá saindo gente Lagoa da Vaca, João Alfredo Capina Nem moelho que tá vindo comprar coxinha aqui Coxinha Não é coxinha não, é coxinha E tem outra Que ele vem daqui também, vem de uma banda, viu Ele vem da bolha da coxinha também, viu Ele não vem da coxinha completa não Vem de uma banda também Eu tenho um serrota aqui para serrar E já leva lá na casa de uma droga Aí pega o serrota de uma droga Aí o cabra não tem de conserto de comprar uma coxinha Aí come uma banda Certo? E ele tá aqui para despachar E quem você se convidar também Ele faz coxinha também para aniversário Aquelas bolinhas Parece uma bola de grude Ele faz também Certo? Ele tá lá para cima fazendo peixão Ele tá fazendo lá pastel O cara acabou Olha, já acabou Ele botou 500 colchinhos lá hoje aqui Olha Já acabou Tá vendo? O Madruga O TV Madruga do Nordeste É porque tu não tem o costume de ser assim Não, você assenta na cadeira Não, você assenta na cadeira Não, não assenta na mesa Não, você assenta na cadeira É correto? Vocês concordam com o TV Madruga? Agora quem gostou Quem não gostou Compartilha no canal do Madruga TV Madruga do Nordeste Com aí Aplica o dedinho Aplica o dedinho Daquilo bem leve Deixa o sininho fazer Não vai meter o dedo de uma vez Porque pode quebrar o dedo Sem ser de leve Certo? Pega o dedinho assim Vai de gavar assim leve Não vai de uma vez não Que vai desmantelar Certo? Gente, muito obrigado Uma boa noite E pode comparecer aqui Mesmo encostar na casa do TV Madruga Só até curar aqui A casa do TV Madruga Ô, senhor Madruga Não é que vim de coxinha aqui O dia ali, bora Me dá cinco reais Já temos aqui Já tem outra ali na esquina Já olhando ali, olha Tá vendo? E a gente trabalha sempre assim Se tiver um aniversário de criança Pode pedir coxinha aqui Que ele foi recomendado também, viu? Pode fazer coxinha de criança Parece uma bola de gude Aqui, pessoal Estou mostrando pra vocês Um pouco do nosso bazar Que todo ano nós fazemos Aqui na igreja Que é pra nos ajudar No projeto de semear Qualquer peça Cinco reais E vai nos acompanhando O vídeo até o final Se você não é inscrito ainda Nesse canal Se inscreva TV Madruga Não deixe Companha Compartilhe esse vídeo E deixe o seu positivo Tchau 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 Tchau